Bem-vindos a RVA, a rádio viagem astral, espiritualidade com simplicidade. Fala meus amigos, como é que vai? Como é que vai você? Tá em paz? Tá tranquilo? Tentando manter a boa sintonia, a lucidez, né? É o que eu tenho sempre assim. Eu falei agora um pouquinho aqui de manhã, na praia, pra gravar um faquizinho. Vamos lá, vou conversar com vocês um pouquinho como se comportar fora do corpo. Eu sei que muita gente não consegue sair, tem outros que tiveram questões sobre isso. Mas o dia que você conseguir, ou você estiver fora, ou você tiver uma outra oportunidade, vai ter muita coisa que você vai ter vontade de fazer. É uma ansiedade muito grande. Isso também a gente vai falar aqui. A questão do controle emocional, do posicionamento, do medo, por exemplo. Vamos lá. Essa noite, por exemplo, eu tava fora do corpo e eu me vi na sala da minha casa, o que é bem comum. Eu, às vezes, já acordo lá porque eu tenho em mim já a questão de quando eu tô me afastar mais rápido, quando eu tô em catalepsia, alguma coisa. Me afastar o mais rápido possível do corpo. Por esse motivo, eu, assim, eu não me lembro da hora que eu sei, eu me lembro de ter chegado na sala. Mas é por isso que eu acho que a variação do corpo físico, do campo áurico, naquele momento, me deu uma dificuldade de rememoração, eu creio. Que me foi estranho, porque normalmente você lembra mais do que tá perto, mas enfim. E lá, eu pensei, bom, pra onde eu vou, o que eu vou fazer? Eu tô lúcido, tô na sala, tô acordado, sei que tô fora do corpo. Nessa mesma hora, eu já, por uma certa experiência, muito a se aprender, mas eu já tenho uma certa bagagem. Eu falei, não, vou me colocar à disposição aqui, ver se tem alguma coisa pra fazer. Fechei os olhos, né, concentrei em ser útil de alguma forma. Vou aproveitar que eu tô aqui, eu sei que quando eu me colocar... Isso não quer dizer que você seja obrigado a fazer dessa forma. Mas como a gente não tem muito controle das coisas, não tem controle do conhecimento dos locais, dos ambientes que nós estamos, né. E você quer aproveitar pra estar perto de uma equipe, estrategicamente, você sabe que é assim que você se aproxima. Então eu me coloquei à disposição. E aí eu senti sendo puxado pra um local onde eu fui fazer um amparo, né, eu trabalhei num processo de amparo. Na verdade, foi um grupo de pessoas, eu não sei se estavam fora, parecia que estavam fora do corpo, mas também tinha espírito ali, que tava sendo assediado por uma pessoa, por um espírito, né, estavam todos fora do corpo. E esse espírito não teria conversa com ninguém, e eu fui usado como intermédio pra chegar até ele. Então eu me via sozinho na situação, na hora que eu cheguei ninguém me via, só eu, sozinho, é sempre assim. Aí quando eu me apresento, eu fico muito na faixa, quer dizer, eu estou como se fosse uma semifrequência, acabo de chegar, eu não sou reparado por algum motivo, talvez é energético, de afinidade, de sutilidade, de proximidade com os mentores. Mas ainda assim, por ter um corpo físico, eu estou na faixa mais próxima deles. Então quando eu me apresento, eles me viram, todos me viram. Alguns agradeceram porque acharam que foi alguém que chegou pra ajudar. O cara, quando me viu, o espírito, ele partiu pra cima de mim. Eu educadamente soltei um pouco de energia. Quando eu fiz isso, eu sabia que não estava só. Então foi muito forte, ele só foi pra conter. Na mesma hora, tomou um tranco, voltou. Tomou um tranco, eu digo, é como se fosse um negócio, sabe aquela coisa do Jedi? É muito próximo daquilo, né? É uma força que você usa, mas você não vê ela, pelo menos ela não vê. Apesar dela existir, certamente, na Dimener, os mentores conseguirem ver e manipular isso. E ele sofreu um impacto de empurrão pra retornar e voltou pro canto onde ele estava. Enfim, eu, a partir dali, eu não me lembro de todo o que eu fiz, mas eu sei que eu conversei com ele, eu sei que em certo momento ele falou pra mim que ele estava ali há um tempo, que eu não podia sair porque ia ficar no prejuízo. Eu explicava pra ele que ele estava preso a um mundo só, que era muito maior do que aquilo, era muito melhor as coisas que tinham pra fazer quando ele saísse daquela energia, mas que ele não ia deixar barato e tal, e tentei, 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 até que ele conseguiu me ouvir. Quando eu falei pra ele que podia existir alguns parentes dele, ele, minha filha, você sabe da minha filha? Eu falei, não, não sei da sua filha, mas os amigos que estão com a gente aqui, que você não está vendo, deve saber. Então, eu falei, não sei, pelo que eu entendi, a filha dele tinha morrido antes dele, na vida dele lá, que ele viveu. E ele se tocou, ele falou, se você deixar eu ver minha filha, eu vou lá ver. Se eu achar interessante, eu fico. Aí eu falei, não, então vai com a galera. E ele foi. Então, houve um paro, houve uma solução, entre aspas, de caso, né? O que nem sempre acontece, mas o comportamento é, no meu caso, eu assim, não sou exemplo pra você, não sou exemplo pra ninguém, não quero ser, mas assim, eu acho que é um bom comportamento. É se colocar à disposição. E acredite, isso é difícil demais. Parece bonito, parece, mas é muito difícil. Parece convidativo, né? Porque quando você sai do corpo, são milhares de coisas que acontecem com você. Se você tiver muito lúcido, você vai ficar ansioso, querendo ver outra, querendo ver se tem espírito na sua casa, vir na casa de determinada pessoa. Se você tiver consciência, mais ou menos, você vai querer fazer as coisas que você gosta de fazer no corpo e elas são, digamos, travadas pela questão social, pela questão... Então, pode ser, por exemplo, a pessoa tem vontade de namorar com fulana. Então, ele se vê fora do corpo, ele vai em projeção a isso. O inconsciente dele, ou algum espírito se aproveita da situação. Então, ou você se vê lúcido fora do corpo e quer fazer outra, quer ver... Então, tem muita coisa. Ah, eu quero ir na lua, eu quero ver um ET, eu quero voar, eu quero... Então, o controle da ansiedade fora do corpo é uma coisa muito difícil. Colocar-se à disposição é uma coisa muito inteligente e muito desprendida, porque você se aproxima da galera. Eu acho interessante. A questão do comportamento fora do corpo em relação ao medo. A forma como a gente tem que pensar, esse fac não tem pergunta, tá? É um bate-papo sobre um pouquinho da minha experiência nesse assunto e um pouquinho das coisas que eu tenho aprendido e muito a se aprender. Isso não falo de falsa modéstia, isso é refato. Eu tenho consciência plena disso, tento manter o centro certinho entre o conhecimento e o não conhecimento, sabe? Ali no... aberto, enfim. Então, o comportamento com medo, ele começa no corpo. Começa com a maturidade que você tem. Ele começa com o posicionamento seu em referência a isso. A compreensão sobre o que são esses espíritos. Medo de quê? Por quê? Não posso ter medo de doente. Tem a questão da sintonia. Quando você está muito sintonizado, você diminui a frequência do seu medo. Na verdade, a sintonia leva você para uma energia boa. Digamos assim, com uma boa conexão. A sintonia tem a ver com lucidez. Eu sempre falo isso, que é a compreensão mental, o posicionamento mental em relação às coisas que estão acontecendo no mundo. Você não fica o tempo todo falando e vibrando coisas ruins ou pensando. Sempre você direciona a mente para um lugar. Ah, poxa, o mundo está perigoso. É, mas aqui é um brau. Eu sabia, era assim. É assim que é. Eu não posso me perder por causa disso. Então, você está sempre como se fosse uma voz conversando com você. Eu faço isso constantemente. Como se fosse um mentor falando comigo. Eu já tenho isso naturalmente. Me direcionando. Não só de forma positiva, como negativa. Como, por exemplo, botando um senha. Não, cuidado aí. Não é negativa, mas é cautelosa. Isso aí, né, não... Porque tem gente que fica sempre na área positiva e tem gente que fica na área negativa. É importante ir para o centro. Porque você aí tem um senso crítico legal. Do que pode ser, do que pode não ser. Então, o medo é você chegar na sala da sua casa, ou como eu cheguei, e estar tranquilo. Se tiver alguma coisa ali, não tem problema. Vamos bater papo. Vamos conversar. O que você quer? Por que você está aqui em casa? Você não está fazendo outra coisa. O universo é gigante, velho. A dimensão é monstruosamente enorme. O que você está fazendo aqui dentro? O que você está fazendo no meu quarto, porra? Velho, tem que ser muito louco para, num mundo tão grande como esse, lá do lado de lá, você ir para a quarta de uma pessoa ficar olhando ela, velho. Para ver o cara está doente, né? Então, essa parte é fundamental. E aí vem outros. O posicionamento no sentido de todo mentor chegar para você, ou você está no meio de um trabalho, ou junto com a equipe, fala, ó, volta para o corpo. Acredite, é difícil. Eu sei o que eu estou falando. Não, não, vou dar uma voada aí. E ele vai deixar você dar uma voada. Ele não vai se meter na sua vontade. Ele vai sugerir muito educadamente. Mentor sugere, tá? Sempre. Encosto, manda. Então, o mentor vai chegar para você e falar, ó, irmão, animal, vai para o corpo, animalzinho de papai. Vou não, velho. Vou dar uma voada aí. Não vou, velho. Mano, não vou, mano. Você é mento. Sabe por que você é mento, é? Ficadão. Então tem essas coisas. Ninguém manda, nem eu não. Nem eu ninguém manda, né? Então tem esse negócio do direcionamento da gente. Então, se você receber um comando de voltar para o corpo, volte, animal de papai, né? Porque ele vai lhe ajudar não só na rememoração, mas ele vai lhe ajudar também no retorno, né? De você não ficar ali em faixas de devaneio na hora que você voltar. Ele tem o processo das camadas de rememoração que às vezes pode acontecer. Que você entra, acha que voltou, fica ali numa semifrequência, rememorando como se fosse um casulo, um processo de uma casca de cebola, né? Aí de repente você desperta, tem um banho energético. Ele sempre vai lhe ajudar, mas naquela hora é importante. Às vezes ele faz fora do corpo. Ele pega e toca aqui. Quando você está vendo, né? Toca no seu frontal, faz um que se abre o olho de vez lembrando de tudo. É fantástico a presença deles. Então eles sabem também que pode passar por algum tipo de assédio ou de um tipo de processo e você perder a sua experiência. Sempre que você receber um aviso, eu sei que isso é muito mais raro, porque depende de você estar fora do corpo, depende de você ver o mentor, receba os conselhos deles. A gente precisa ter humildade às vezes para qualquer tipo de coisa, né? A pessoa chega, você observa. Às vezes ela não chega, até no dia a dia, às vezes ela não chega muito educada, mas ela falou uma coisa precisa, importante, né? Então a gente precisa fazer esse balanceamento sempre. O comportamento fora do corpo, ele inclui também, lógico, uma repercussão daquilo que você faz no corpo. Não adianta você chegar lá fora ou aqui que você está ouvindo esse faca porque é interessante o que tem a ver com sair do corpo e você achar que a parte chata, entre aspas, que é a parte que a gente não está muito interessado e mudar no físico. As pessoas querem um X-Men, um raio que sai do olho ou do fiofó. Como é, rapaz, não vou sair do meu não, velho. Elas querem a mágica. Elas querem algo que façam elas se sentirem lá fora, não dentro. O processo é interior, é interno. Está em você, tá? Então não adianta nada você tentar achar que você tem que se comportar lá fora e não existe um comportamento no corpo. Isso lá fora sempre fala, sempre vou repetir, é a repercussão de uma proporção maior do que nós temos aqui numa proporção menor. Se você não controla aqui, é uma proporção pequenininha de 20%, entre aspas. Eu falo assim, a média do que a gente mais ou menos entende ou compreende, mas não tem precisão, isso pode variar para baixo ou para cima. Do que você tem lá, você não vai conseguir controlar lá fora, né? Na hora que abrir, que abrir a porteira. Vai! Aí está o boi desembestado pelo pasto. Vou cagar ali, ó! O meu irmão era para você trabalhar. Eu sei, velho, o quão ridículo é a perda da lucidez fora do corpo, né? Você está perfeito, mesmo fazendo a coisa certa, aí você faz besteira, velho. Eu já agarrei mentora. Velho, eu já agarrei, já, 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 velho, eu juro por Deus, é vergonhoso. Eu estava num lugar, né? Eu nunca falei porque eu sentia vergonha, mas vou falar. E eu estava tranquilo, e por isso que não veio muito mentora. Eu tenho uma mentora, que aparece pouco. Por isso que ela fica invisível para mim, velho. Porque ela é muito bonita. E os espíritos são bonitos do lado de lá, não pela beleza física, a aparência, pela energia que eles transmitem. Como carentes que somos, somos independentes psicológicos de um... Assim, acostumados com o corpo, com a questão sexual, com a questão da interiorização instintiva, não tem nada errado nisso. Uma criança está assistindo TV, está ali pegando no bingolim, velho, irmão. É normal. Diga assim, nós somos essa criança. Então a mentora estava com a mentora, estava vendo ela, ela me dando dicas no local. Assim, muito bonito, velho. Tipo uma montanha. Ela falou, olha só, tenta sempre nesse caso, vê quando você vai deitar, tenta sempre controlar as suas ímpetos e não ficar muito pensando coisa na hora de dormir, tenta na hora de deitar, não ficar muito usando equipamento eletrônico, porque aí não pelo equipamento, mas a quantidade de coisa que você fica vendo, por exemplo, na rede social, ela está falando uma coisa assim. A sua mente fica voando em vários assuntos e perde o foco na hora que vai deitar, fica aquelas coisas que estão rodando. Velho, eu agarrei os peitos dela, velho. E ela lúcida, calma. Eu perdi a lucidez, eu estava tranquilo ouvindo ela como se fosse um padawan do Jedi, velho. Na paz. Daqui a pouco, eu meti a mão dentro dos peitos dela e estava ali com a cara de... E ela, de porte, não se mexeu, velho. Quando eu despertei, meu irmão, estava ali eu com os peitos da mentora. Que coisa horrorosa, velho. Aí eu fui saindo de... Eu me desculpa, tal. Ela, claro, nem... É como se não tivesse acontecido nada. É como se aquilo fosse o normal. De novo, Saulo, né? É óbvio que isso você faz. Eu digo assim, o comportamento nem sempre você vai conseguir. Então você recompõe. Quando eu voltei para o corpo, eu passei umas duas semanas, assim, querendo dar a descarga, né? E me jogar junto, descer, vai para a galera, vou pular aqui para o umbral, pelo vaso. Porque eu me sentia parte mesmo. Eu achava que o negócio que eu soltava ali estava mais limpo que... Claro que eu entendia, eu não me culpei, eu compreendi o meu nível de lucidez. Eu compreendi que quando a pessoa perde a lucidez, e a gente perde, e a gente não perde lá fora, a gente perde aqui. Você quando perde a lucidez lá fora é porque você está perdendo na proporção aqui também, né? Muitas vezes. Isso não quer... Bicho, mas então quer dizer, você é um tarado astral, Saulo? Todos nós somos. Não veio com essa conversa aqui de moralismo, não? Você dá dois passos no umbral, você recebe uma indicação de um... Você cai. Cai, velho. Cai tanto para um lado que ainda acha que é homossexual voltar porque gosta de mulher, de homem, do caramba, de cachorro, de poste. Você não percebe o nível de percepção, de lucidez, de energia lá fora, é uma só. Então, eu já estava uma vez em amparo, no meio do processo, super tranquilo. Eu digo assim, eu estou falando isso porque tem alguns comportamentos que você vai se perder, mas está sempre apontou, sempre tentando afiar para cima, né? Vamos afinar aqui o negócio, botar no ponto certo, errei e tal, vamos lá, tá beleza, vamos melhorando, sem culpar, mas sem fazer do erro e da aceitação da culpa, um vício, uma constante desculpa para continuar errando, né? Eu já contei isso no curso básico. Velho, é um ridículo. Como é que eu estava num lugar que era uma casa, tinha umas coisas bem simples, era um tipo lugar de vaqueiro, não sei, era um lugar bem simples, há bastante tempo, eu não tenho perfeita lembrança, mas eu estava fazendo um processo de amparo, velho, tranquilo, conversando, energia, doando, tocando, de repente eu perdi a lucidez, tinha umas vacas, fui mamar na vaca pensando em nescau, velho. Como é que uma criatura, não parece ridículo? E é, pode perder a lucidez, para mamar, para sair nescau de uma vaca, que eu era e sou alucinado com o nescau, sempre fui. Eu acho que foi o seguinte, eu fui dormir, realmente estava, eu fiz essa ponderação já há muito tempo, com fome. Então, eu não sei que porra foi, não sei se foi pela cor da vaca, ou se foi a propaganda do nescau, ou se dali saía leite, eu não sei que diabo foi, simplesmente, eu larguei o amparo e fui mamar, você vai ver que o meu negócio é peito, seu negócio aí é peito, meu irmão. Aí, você vê que desgraça. Então, o comportamento é, há também a aceitação do erro, a compreensão de que, quando eu saio do corpo, quando eu perco a percepção fora do corpo, naquela proporção, é porque eu também perco, aqui por dentro é hora que eu estou, daqui a pouco, você não percebe, mas por dois, três segundos, você enlouquece, sei lá, você está aqui na boa, aí, sei velho, passa uma pessoa, você olha, você entra no instinto, você, muita coisa acontece, nossa consciência, a linha de lucidez aqui, ela é assim, o que eu tento fazer, é diminuir os extremos, para que ele fique em uma faixa menor, de reação, de variação, tá? Então, é isso que eu venho falando aqui, por isso que eu fiz esse fac também, pessoas perguntando para aí, Saulo, coisa sai do corpo, eu posso ir lá, na casa das pessoas, é melhor não, tem a questão ética, porque, tá, ali não é a casa da pessoa, é outra dimensão, mas você foi lá, para acessar, as informações daquela pessoa, sempre que possível, peça licença, ou mostre, a atitude, o porquê você quer fazer aquilo, qual o seu interesse, em fazer aquilo, ó, eu preciso ir na casa de pessoa, porque eu estou achando, que ele está com dificuldade, de doença, ou com um problema, eu senti que ele não estava muito bem, não sei se é espiritual, então eu queria, peço despermissão, para ir até lá, isso, se não tiver alguma coisa, para eu fazer, antes, eu estou à disposição, eu não estou aqui, ah, minha mãe está com dor, eu vou lá, velho, acredite, saia do umbigo, comportamento fora do corpo é, você não tem, apesar de tudo, obrigação, e nem, não é nem obrigação a palavra, é, acho que é mais para a cara de pau, né, mas, você não deve, se envolver na vida da espiritual, sua mãe é sua mãe, sua filha é sua filha, mas ele tem um caminhão espiritual, além do seu, eles tem dificuldades, problemas mais profundos, chegaram aqui sozinhos, entre astros, vão sair daqui um dia sozinhos, né, seguir seu caminho, ninguém sabe como, onde, em que situação, e você não vai ter controle disso, então você não tem controle, eu aprendi isso no dia a dia, no convívio com as projeções, eu muitas vezes, tive a oportunidade, por andar dentro de casa, e ver os espíritos, as pessoas da minha família, e eu, educadamente, eu não me envolvia, ou, quando me envolvi, compreendi que não era para fazer, depois de um tempo, né, hoje eu não me envolvo, hoje o cara pode estar passando por, não, minha esposa direto, fala, pô, você não me tira do corpo, eu falei, não, por que? eu falei, porque a responsabilidade é sua, de ter lucidez no corpo, você quer que eu faça o fenômeno para você? e dê uma colherzinha de chá, várias vezes já tentei, mas não adianta, você dá tapa na pessoa, joga para o alto, ela ainda acha que não está, não, isso é brincadeira, aí quando ela percebe que está no corpo, falta de preparação, começa a viajar, fazer loucura, ou, sei lá, né, ou perde a lucidez rápido, volta para o corpo, então a preparação é sua, não minha, você está andando junto, a gente troca informação, ó, está vendo ali, você pode ir por aqui, tá, isso aqui e tal, o que você acha de ir por ali, vá, mas eu tenho que ir, um ajuda o outro, mas eu tenho que ir lá, então até isso, tem questão comportamental, bom, eu estou aqui falando, eu dando algumas dicas para vocês, sobre a questão do comportamento, da forma como você, como eu vejo, pelo menos, né, que você deve agir, quando estiver fora do corpo, não vá ver a vizinha pelada, não, toma cuidado com a questão da namorada, saia do umbigo, saia do, ah, eu quero sair para ver meu namorado, eu preciso, porque eu acho que ele está me traindo, isso aí vai te levar para, uma frequência diferente, daquela que os mentores estão, provavelmente fica mais fácil, o espírito se aproveitar de você, e entrar num ciclo, e utilizando a sua própria ilusão, ou preocupação, para te prender nele, né, o vício, ou qualquer coisa, então, o ideal é você sempre sair do umbigo, não, estou fora do corpo, estou lúcido, beleza, é, acredite, quando você se coloca à disposição dos mentores, muitas vezes, eles nem levam você para trabalho, vem um amigo, e faz outra coisa com você, leva ou depois de um processo, como, eles sabem, que às vezes, não dá para pegar você, levar para uma dimensão maior, superior, ou uma cidade espiritual, então, eles levam você para fazer um trabalho, de doação energética, e posteriormente, você é levado para os lugares melhores, eles levam, mas vamos ali, e já aparece lá, em outra frequência, às vezes, você só lembra lá, você se colocou à disposição, tudo de forma consciente, aconteceu comigo, fiz amparo, quando eu cheguei do lado, é estranho, porque o normal, o contrário, seria o normal, né, o mais raro é isso, é você lembrar, da parte mais umbral, e não lembrar da parte superior, por causa das camadas, o retorno, e da forma como o cérebro, não consegue processar, o corpo astral, quanto maior a dimensão, mais rápido ele vibra, e mais difíceis, são as rememorações, que ele vai ficando, acaba mais capaz, o processamento da inteligência é maior, mas, já aconteceu de chegar no lugar, e chegando lá, eu lembrei do amparo, oh caramba, eu só cheguei aqui, porque eu fiz o amparo, né, e, e eu lembrar lá, e voltar ao corpo, conseguir fazer a mesma ponte do negócio, porque tinha chegado em outro lugar, fazer a ligação, com o que tinha acontecido antes, então, é dessa forma que eu vejo, é dessa forma que eu entendo, isso a gente vai falar, no novo curso, é, a questão comportamental, a questão emocional, a questão geral, das dicas dos mentores, né, é, eu vou contar cada parte dessa, as partes, eu não vou ter vergonha, de ter vergonha, entendeu, de ser sem vergonha, de contar as coisas realmente, humanas, que eu sou, humanas que nós somos, as pessoas têm ideia de endeusar, ou diz, não, é simples, acredite, é super simples, é tudo normal, é tudo tranquilo, o que faz diferença, é como você se coloca, em relação aqui e agora, você está desperto, está perceptivo, está tentando fazer, e outra coisa, a mais importante, para terminar a questão comportamental de hoje, de fato, é pequenininho, tá, essa é a mais importante, se você acha bonito, ajudar espírito, se você acha legal, e tem paciência com espírito, com raiva, por que você não ajuda as pessoas também, não, quando eu falo assim, por que você não tem paciência, com as pessoas nervosas também, por que você tem tanta adoração, e compreensão com os espíritos, e não tem com as pessoas, por que você tem ódio, dos outros, tem muita gente espiritualista por aí, que vive falando de espírito, mas vive com raiva de gente, é estranho não, por que a gente tem raiva de gente, por que tem ódio do outro, por que é diferente de você, da sua ideologia, da sua religião, da sua forma de pensar, por que a gente tem ódio, das outras pessoas, mas de espírito, não, irmãozinho, sai daqui, fala da porta, opa, essa desgraça, vixi, maldeio, gente assim, e já percebeu, que tem um negócio desse assim, é uma hipocrisia inconsciente, na verdade, pela busca, pelo fenômeno, de se mostrar, de se projetar, o invisível bondoso, mas o fato, é que a máscara está clara ali, nós somos miseráveis, somos ruins, eu digo assim, eu estou me incluindo no negócio, eu falei na primeira pessoa, mas eu estou dentro do negócio, então a lucidez também é, se você quer ser legal lá fora, seja aqui, tá bom, seja bacana agora, comece agora, levante e vá lavar a louça, seu animal, está olhando o que o fac? Passe para lavar a louça, vá lá velho, vá varrer a casa, pergunte se alguém precisa de alguma coisa ao redor, fica sempre desperto, se alguém, sabe, é legal velho, começa sendo simples, mas arruma as coisas, o que eu posso fazer para, aqui agora, o que eu posso fazer para aliviar o caminho das pessoas, para, sabe, ah, mas eu não estou bem, como é que eu vou fazer alguma coisa pelos outros, você só passa a ficar bem, foi uma bicha quase né, não tem problema nenhum, eu falei que eu seria uma bicha profissional se eu quisesse, tivesse vontade, você precisa compreender que quando nós somos úteis e compreendemos a questão da lucidez, saímos da questão do umbigo, é quando a gente se eleva, passa a se sentir melhor, passa a se sentir gente, passa a se sentir espiritualizado, passa a entrar numa faixa vibracional diferente, e aquilo nos leva, nos move, nos enche de humor, nos coloca a compreensão do quão legal é, às vezes as pessoas nem sabem de nada da minha vida, e isso tem a ver claro com muitas coisas, é o posicionamento, por exemplo, tem coisas que eu gosto em alguns evangélicos, apesar de tomar cuidado com a questão da superioridade, é a forma como eles são positivos, como estão felizes, porque eles se sentem parte de uma coisa útil, ainda que muitas vezes com todo o respeito, iludidos ou não, não faz diferença, nós também podemos estar iludidos em muitas outras coisas, inclusive nessa, mas faz bem ser feliz, faz bem sentir-se bem pela utilidade, por estar dentro de uma energia boa, próximo de uma boa coisa, e você não precisa de nenhum tipo de religião para isso, basta se colocar, nem Jesus, nem Buda, nem nada, você pode ser feliz, apontando a utilidade em você mesmo, não tem tabela, eu bato a bola, bate em Jesus, vem para mim, rapaz, não, você pode ser sozinho, pleno, sentir-se bem, e isso vai repercutir diretamente na sua projeção, a felicidade que você sente aqui, nunca vai ser tão grande, quanto você vai sentir quando você desencarnar, e chegar na dimensão superior, eu sei porque já senti, é fogo, para não falar palavrão, senão eu perco a felicidade, é fogo, a sensação, é uma coisa assim, inexplicável, então, seja feliz agora, sempre, a felicidade não está em viver, se você está infeliz, vai por mim, você talvez não compreenda a dimensão, e a profundidade disso, mas é a quantidade de vezes, que você viveu só para si mesmo, o que acontece, você depende, só pode, a energia que bate em você, é só a sua, às vezes vem até alguém para ajudar, mas não é por repercussão, é por caridade, quando você passa a fazer o bem, constantemente, onde passa, onde vai, aquilo começa a rebater, cada vez que você faz o bem, você joga uma coisa para fora, o problema é que tudo, mesmo que você não queira, tem uma reação, você joga a bola, ela vai bater lá e é longe, às vezes, sabe aqui agora, pode ter uma barreira aqui, pode ter outra lá no infinito, algumas voltam rápido, outras vai bater lá, vai te pegar lá na frente, e a energia aí não vem em forma material, vem em forma energética, matéria é energia, é um tipo de energia, a maioria das vezes, vem em forma energética, uma plenitude, uma coisa boa, que faz você se mexer, que faz você se sentir bem, que faz, então, segredinho da felicidade, não viva só para si mesmo, não entendo agora, como é que eu posso, eu não estou bem, eu estou fudindo, faz o seguinte, começa a andar, começa a bater, agora, ah, mas não, claro, se você não tem reação, se você não tem ação passada, você não tem que ter uma reação agora, começa a bater a bola agora, para uma pequenininha, mano, eu sou pobre, não tem problema, lava a louça, arruma a casa, pede ajuda para alguém, vai buscar o pão, sei lá, velho, faz, dá um sorriso, abre a porta para as pessoas, começa a colocar-se à disposição do mundo, quando você faz isso, algumas bolas já vão começar a voltar rápido, outras você só vai ver lá na frente, daqui a pouco você jogou tanta bola, mais positiva que negativa, você está sendo bombardeado de felicidade, e a felicidade que foi sua, não religiosa, não de ninguém, é uma lei universal, e eu falei, eu dei o exemplo do evangelho, porque ele consegue sentir isso, o católico, o budista, quem serve, sente isso, volta para você, e aí é que vem o barato da coisa, aí vem a riqueza de um espírito superior, a maior riqueza de um espírito superior, é isso porque eles trabalham o tempo inteiro, ajudando as pessoas, é essa, que eles sabem, quanto mais faz, mais volta, e mais volta, e mais volta, e mais volta muito forte, e volta nos pontos que você, a diferença é a seguinte, você quando ajuda os outros, você ajuda os outros nos pontos dela, para você não faz a menor diferença, abriu a porta para alguém, freio aqui, para alguém passar, eu perguntei se estava tudo bem, apertei uma mão, dei um sorriso, mas, para ela foi no ponto, talvez que ela precisava, você abre mil portas, algumas, você abre no ponto, que ela precisava, aquilo que ela precisava ouvir, naquele momento, aí o que acontece com você, dessas bolas, algumas voltam e acertam você, no ponto que você precisa, meu irmão, é fogo, essa é a lei, abraço aí para vocês, bom comportamento no corpo, e, principalmente, fora do corpo, é fio aí, fui! Bem-vindos a RVA, a rádio viagem astral, espiritualidade com simplicidade, a rádio viagem astral, a rádio viagem astral, a rádio viagem astral, a rádio viagem astral, e, a rádio viagem astral, a rádio viagem astral, a rádio viagem astral, a rádio viagem astral, Obrigado.